Só pode me saudar, miau, da minha cadeia do um, do um foi passear, no cavalo de Ogum. Só pode me saudar, miau, da minha cadeia do um, do um foi passear, no cavalo de Ogum. Prepare o seu coração, que lá vem a escola de emoção, lá vem a união da ilha. Preto o céu, onde vive as estrelas, são cestrais, mistério de Ogum, a ceiba da vida, protege do um, a pureza da vida. Obata, obata, quinto peixe instalado no ar, acalmando o tormento, nos ferreiros e altares te encontrar. Brinca menina, agora, minha princesa Laier, na caminha do destino encontro você. Boneca de pampo, aplaude a capanto, cabelo embocado, coroa e mando Um novo arco-íris pintar, quando o dia chegar Magia conduz um futuro que renascerá Saravá, é a pura saravá, semear conhecimento, cavalgando ao ar Saravá, pelas ruas e vielas, a luz do ensinamento Vem do povo da favela Saravá, é a pura saravá, semear conhecimento, cavalgando ao ar Saravá, pelas ruas e vielas, a luz do ensinamento Vem do povo da favela Meu Deus, vai evoluir a esperança Na memória, a lembrança Do passado que ficou Filhos, vivos, nossas glórias Os heróis da nossa história Que o homem não carinhou Subi, sumi Resistência e liberdade Tantará que guerreira me ensinou A luta pela voz que vem dos dedos Baila sem medo, ser um vencedor Eu quero ver minha comunidade estilana Tanto a toda cidade Tanto a toda cidade Tanto a toda cidade Tanto a toda cidade Vem do povo da vida Mas crescer dessa ferida O amor que imaginou Vem do céu Onde vivem as estrelas ancestrais Mistérios ouro A seiva da vida Protege ouro Na pureza da vida Vem do céu Vem do céu O marralá Aí é nosso Vem do céu O marralá Minha beijos instalado no ar Acalmando o tormento Nos cegueiros e altares Se encontrar Bringa, menina, fora Minha princesa, banheu Na caminhada do destino Tira onda meu irmão Boneca de bando A flor já acabando Cabelo enfocado Coroa e bando No arco iris pintar Quando o dia chegar Agia com tudo O futuro que receberá Sarapá É a cura sarapá Tem a conhecimento Cavalcando o ar Sarapá Pelas ruas e bielas A luz do ensinamento Vem do povo da favela Sarapá É a cura sarapá Tem a conhecimento Cavalcando o ar Sarapá Pelas ruas e bielas A luz do ensinamento Vem do povo da favela Meu Deus Vai florir a esperança Na memória a lembrança No passado que ficou Filhos, filhos Nossas glórias Os heróis da nossa história Que o homem não clareou Subi Resistência e liberdade Cantar a guerreira Me ensinou A luta pela voz Eu quero ver a minha Comunidade de monstras Vai lá Sem medo de ser um E cantando no arco a voz Canto a toda cidade Filha do governador Cantar a guerra Preta a festa na avenida No olhar de uma criança Por essa semeou Gira o carro ao céu da vida Faz nascer essa ferida O amor que imaginou Que coisa linduriam É o caminho do governo Gira o carro ao céu da vida Faz nascer essa ferida O amor que imaginou Isso é comunidade São caminhão Caminhão cadeirou Vinha do governador Ovo foi passear No cavalo de Ogum 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 Salve as crianças Salve as crianças